Ela nasceu com a magia do encanto E no arco-íris linda despertou E no paraíso vê sua morada E a primavera toda perfumou E o homem que estava ali sozinho Numa tarde aquela Deusa encontrou Ela correu, abriu seus braços pra ele E sem ela nunca mais ele ficou E o que seria do homem Se lhe faltasse essa flor mulher? Alô mulher de todo o Brasil, estou passando por aqui Para desejar um feliz dia da mulher pra todos vocês Em especial a minha esposa Magda Loyola E a minha mãe Judite Martins Um forte abraço a todas as mulheres do meu Brasil Muito obrigado por ser essa obra prima Que o nosso Pai Celestial nos presenteou Feliz dia da mulher!